Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net, tô com 400 dólares. Tô com o Todão aí, dá um oi Todão. E, guys, a voz do Todão tá travando um pouquinho, eu acho que é a net dele, não sei explicar. Aí, mano, os códigos amigo ativos aí, guys. Tá com 50% de bônus, bem top, daquele jeitão aí. Utiliza aí o código amigo aí, faz o depósito, faz o formulário, as entregas do brinde começam amanhã, beleza? E, mano, Todão, vamos começar a abrir duas caixas de faca, que nem louco, velho. Bora lá, bora lá, duas caixinhas de faca. Ah, não tem. Muita gente abrindo caixa hoje, hein, velho. Tava com 2.400 pessoas. Vamos abrir quatro magic? Não tem... Eita, esgotaram. Esgotaram a extinta fora do ar, que também acontece. Elon Musk, quatro Elon Musk. Nossa, se ficasse, mano. Nossa, era lucro. Opa, e agora foi prejuízo, perdemos 40 dólares num tapa. Calma, vamos fazer o seguinte, guys. Mano, vamos abrir... Uma de luva, vai, tem? Fala que tem. Ah, não tem. Caralho, as caixas caras tá fora do ar. O que tá mais barato? Bitcoin? Quatro Bitcoin. Uma M9 da Mask Shield, uma Gutschzinha. Uma Blazer. Uma Blazer. Opa, passa, 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 passa. Meu Deus do céu. Se passa, eu aposento, hein. O que vem agora? Eu ganhei hidropônica na Bitcoin, velho. Não, eu já ganhei hidropônica várias vezes. Tem um inscrito aí que ganhou. E... 24 dólares, 17, ó. Vamos ver. Bullet Queen, Stalker. Meu Deus. Nossa, nem há, mas... Mano, vamos agora pra caixinha do chefe, vai. E o Front, man? Rush. E o Front? Ó, vai ver uma Cyrix. Aí, o Shatterbox pode vincar, hein. Essa Shatterbox é a B de 100 dólares pra você não ver, você lembra? Ó, o modo rápido. Aham, modo rápido tá melhor. Já peguei ela de cento e pouco dólar. Modo rápido tá melhor, hein, mano. Mano, uma Blazerzinha, uma facazinha. Não, uma Luba Feige, ó. Ah, se chamou. Se tivesse chamado, eu vou pôr. É, tá dando ruim, hein, velho. Mano, comemoramento. 50 dólares. 50 pra 100, confia? Eita, que isso? Eita, porra. Não tinha visto essa Luba ainda não? Marble Feige? Ah, graça. Mano, vamos testar uma Apache aqui, que era da Gabi. Que era da Gutt. Quem é compreendista, tá ligado? Porque ela sempre ganhava uma Gutt com dólar, velho. Não tem a Gutt Doppler? Tiraram? Vamos pegar a Gutt... Essa Guttzinha aqui, um dólar. Será que a gente consegue uma Gutt com dólar? Essa Knight. A Gabi conseguiu, ela passa a sorte, né? É, mas ela conseguiu... Eu nunca consegui, velho. Já tentei muitas vezes. Ai! 1% Opa, 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 opa. Freou, mano. Foi sopra. Freou, mano. Quase. Nossa, por que não freia nesses ouros, velho? Quase. Ai, velho. Que gatura, mano. Quase. Vai, bora, mano. Bora, bora. Só vem, velho. Só vem, velho. Tem que ter muita sorte aqui, né, Gabi? Pra você fazer isso aí, cara. Olha lá, velho. Pior que ela não ganhou uma, tá ligado? Quem assistiu o vídeo da época lá, tá ligado? Porque ela ganhou 25, velho. Não foi uma vez, foi 25. Isso até quando eu gravei o vídeo. Depois vai saber, né? Tá cortando tudo de sua voz, Tadão. Parece que o microfone tá... Deixa eu ver. Bora, mano. Vai vir uma, guys. Tô confiante que vai vir uma, cara. 25%. Opa, opa, opa. Ah, mano. 5%. 5%? Sim. Parou muitas vezes 5%. Ai. 5% é o final, então. Vai, vai lá. Vai, 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 vai. Não. Tá parando sempre aqui, ó. Não, quando a gente colocou o 5% que parou de lá em cima. Porque tava indo só lá em cima. Aí, viu? Vamos tentar esse daqui, ó. Não vai. Outro rei do drop baratinho é o M9, né, cara? Mano, a gente tá num prejuízo grande. 217 dólares. Vamos dar pra fazer o seguinte aqui. Vamos meter o louco. Escolhe aí, Tadão. Ah, 9.64. Ah, eu sabia. Quantos porcento? 50. Meio a meio. Ah, isso cara? É. Mato. 49.6. Se a gente perder por causa de meio, eu me mato. Ai. Não, velho. Deu ruim, mano. Porra. Ah, não. De novo. Foda-se. É você. Mano, a gente tá com azar hoje, Tadão. Meu Deus do céu. Chega, chega. Caixa barata. Calma, guys. Não. Não. Vamos recuperar. Tamo com azar hoje. Vamos recuperar. Caralho, guys. Voltei no azar, velho. Acontece. Hoje a gente deu no azar. Meu Deus. Você é barata. Confia. Confia. Ainda não. Calma. Não. Qual caixa? Qual caixa? Cortou sua voz. Segunda. Segunda. Segunda caixa das novas. Aqui. É. Opa. Sim. Opa. 3x. 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 Mano, super gear. Mano pra gente com a kill conforme. Bum. Opa. Bum. Caraca, o microfone do palão tá muito engraçado, né, cara? Tá falhando. Tão recuperando. 11 dólares em 89. Quem confia? Só vem, mano. Só vem. Meu Deus do céu, Saul. Ah, já deu bom nessa caixa. Não é que minha vida não, não. Tadão, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Tenta achar o ponto de 2, 2, 2. 2, 2, 1. Vai essa. Vai vir a asa e morrer. Hipnote, hipnote, hipnote. Shadowzinha. O que que vem? Opa. Mentira. Ah, chutou e quase. Ah, e 6, ó. 6,35. Vamos abrir uma... Mano, duas daqui daqui? Dá? Não dá. Dá uma. Quero ver ler o nome dessa caixa aí. Eu nem vi. Para, 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 para. Ele é da puta. Desculpa. É... Cabib. Nurmagog... Ah, meu Deus. Nurmagogog. Nossa, velho. Eurovision, vai aí. Rosinha, rosinha aí. Eu gosto dessa caixa. Já vi uma Alpneonor. Opa, neg. 10 fade. Profitaço. Caralho, eu achei que era... Como te chamam? Ó. Eu bati de relance. Eu achei que era Alpneonor. 3. Caralho, tem muito skin fora do ar. Vamos pegar de fora. Ó. Era do gelo. Essa caixinha aqui é top. Mano, uma Shadowzinha Slauter. 500 mobs, uma PPBzong. High Roller. Uma PP o quê? PPBzong, High Roller. High Roller. Não, não. Ó. Ah. Vai, vai, vai. Ah, não falei. Mano, agora. Western Rebel. Caralho, mulher maravilha. Quer dizer, super game. Mano, a caixa imob. Só vem 80 dólares. 80 dólares. Uh. 31 dólares. Tá bom. Tá bom. Ah. Ah. Ó. Tão com quantos, mano? Um prejuízo do caralho. Tão com um prejuízo do caralho. A gente começou com 400. Tão com prejuízo. Mas a gente tava com 20 dólares. No total. Não, sim. A gente tava com 20 dólares. Tão recuperando. Agora é o seguinte, mano. Tudo ou nada. 8 para 80. Ai. Opa. Opa. Veio. 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 8 para 80. Mano, 72 dólares de lucro. O dólar tá 5,60. Certo? 7 vezes 5 ali vai dar 350 reais. Mano, 400 reais de lucro aí nessa brincadeira. 400 reais não tapa. Mais uma? Será? 3,40. Ai, quase. 34 para quantos, viado? Quantos? 3,4. Tá louco, viado? É. Não veio não. 3,3. 3,3. Vem não, mano. Uai. Quem arrisca não petisca. Não creio. Não creio. Não. 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 34 dólares para 300. Não. 30 dólares para 300. O que? Todo mundo dá calma. Todo mundo dá calma. Pode colocar aí. Todo mundo dá calma. Mano, calma, 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 calma. Calma, calma. Tá bom. É divinado. Dólar hoje. Dólar hoje. Dólar hoje. Guys, 34 dólares. A gente apostou 180 reais. E ganhamos 1.700 reais, cara. Que isso, cara? Confia. Confia. Que isso, cara? Mano. E ela não é esse valor, tá? Ela é mais cara que isso. É uma Kavu que ela custa... Cara, será que ela é 719? Quase eu não me engano, hein? Guys, ou ela tem algum adesivo raro, ou ela vai vir essa de minimal wear daqui. A factora não deu, mas de qualquer jeito compensa demais. Mano, a gente tava no prejuízo, tamo com 519 dólares. Vamos arriscar esse restinho aqui. Vai, Todd, escolhe aí. 10 dólares pra quanto? 10, 110. 60 e 10? Não. Não dá 110, só dá 108. São 58, então. Ah, digo. O diferente. 9%, viado. Muito rápido. O quê? Feito. Meu Deus! Nossa, na trave, na trave. Quase. Tá, 18 dólares pra quanto? Vamos fazer isso aí. 18 pra 58. 18 pra 58. Caralho, você viu o CM4 aqui, viado? Vi. Olha. Qual? Tá cortando sua voz. Perceiro. Esperador. Bora, 30%. E safe. Easy. Easy. Easy profit. Tá, safe. 39 mil dólares agora pra quanto? 39 pra 89. 89. Qual? É, pra mim. Falcon 1zinho, outra value, de 40%? Não sei, tá rápido demais. Eu não veio, eu não veio. Perdemos, beleza. Nem sempre se ganha. De quanto que a gente tá agora? 31. Calma aí, 31. Falta essa que a gente não fez ainda. 31 pra 51. Ó. Vai? Essa é nova. Vai. 60%. Hum, muito rápido. Muito rápido. Tá bom, guys. Guys, a gente começou com 400 dólares. Que dá mais ou menos ali 2 mil e pouquinhos reais. 2 mil e pouquinhos reais. A gente teve um prejuízo. A gente foi pra 20 dólares. A gente quase ripou. Recuperamos. E agora estamos no inventário com 475 dólares. Que dá exatamente... Dá exatamente 2.500 reais. Então, um profit aí de 300 reais? Não. Porque é o seguinte. Você deposita aqui no CSGONET com o código ali. Você ganha 50% a mais. Pra começar com 400 dólares. A gente precisa depositar isso daqui, ó. 250 dividido por 100. V... Opa. 250. 2,5 vezes 50. 125, certo? Mais 250. 365. Não dá. Mas é o seguinte. Não é só 50%. É 65% porque você usa o NIC aqui. Ou seja, você ganha 65% no depósito. Então, 250 dividido por 100. Vezes 65%. Mais 250. 412 dólares. Você tá ligado, mano? 162 dólares a mais, cara. Mas não é muito bônus. Você brincar. Você brincar. Então, na realidade, a gente gastou... Aqui teria gasto aqui 250 dólares, certo? Sim. 1.300. Você tá saindo com 2.500. 1.200 reais de profit em... Duplicou quase. Exatamente 14 minutos. Duplicou quase. Porque vale mais fora do site. Vou dar um exemplo pra vocês. Essa aqui a gente deu azar de não ser mais cara, certo? Essa aqui, sim. Mais um exemplo. Essa é o Navaja. Navajinha aqui. Navajinha aqui. A mais baratinha dela é 103 dólares. Já é 14 dólares maior. Imperador. Imperador. Eu acho que é mais cara ainda. É mais cara ainda. Sim. 55. Ela vai ser 62. Ou 64. Uma dessas duas aqui. Foi 64. Aí, ó. 64. Vai ser 20 dólares a mais ainda. Não tapa. Não tapa. Não tapa, velho. Dobrou? Cara, é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Esse foi o vídeo aí. E respeita. Título do vídeo. Tô dando a sorte. E lembrando, guys. As entregas começam hoje, de madrugada, dia 19, beleza? Vou tá entregando, comprando mais brindos. Pode fazer formulário aí. Arrobo. Lembrando que as duas faquinhas aí, pra quem mais depositar. E pra quem for o maior valor e mais vezes depositado. E tem uma faquinha pra cada, beleza? Então é isso. É nóis. Valeu. Falou. Fui.